Na zona sul do estado, o ano de 2018 registrou a maior movimentação da história do Porto de Rio Grande. Conforme a superintendência, o terminal movimentou quase 43 milhões de toneladas. E novamente a soja foi o principal destaque portuário. Em 2018, o Porto de Rio Grande registrou um movimento recorde. Somente no ano passado, o terminal movimentou 42,9 milhões de toneladas. O número representa um aumento de 4,3% em relação a 2017. A soja foi o principal destaque, com mais de 16 milhões de toneladas transportadas. Conforme a superintendência portuária, os chamados produtos in natura representam a maior parte da movimentação do Porto de Rio Grande. Os principais destinos das exportações foram a China, a Coreia do Sul, a Eslovênia, a Espanha e os Estados Unidos. A Coreia do Sul, a Espanha e os chamados produtos in natura representam a China, a Coreia do Sul, a Espanha e os chamados produtos in natura representam a China, 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 a